Vocês são lembrados daquele caso que a sogra acusa o Gerro de aplicar golpe milionário nela aqui em Goiânia? É de indignar, né? É de indignar um negócio desse. A idosa disse que perdeu 30 milhões por meio de investimentos feitos por ele. Agora, o advogado de defesa do Gerro conversou com a nossa equipe, explicou que o cliente não agiu de má fé e que já começou a depositar dinheiro na conta da sogra para ressarcir parte dos prejuízos. Veja na reportagem de Guilherme Martins. Atul Lucena é investigado pela delegacia especializada no atendimento ao idoso acusado de usar o dinheiro da sogra em investimentos que teriam resultado em um prejuízo milionário. Após ouvir a defesa da vítima, nossa equipe conversou com o advogado do acusado, que afirma que o empresário não agiu de má fé. Ele, de fato, realizou investimentos em nome da mãe da sua esposa, a imensa maioria desses investimentos foram bem sucedidos. Ela é uma senhora que tem boa formação, tem absoluta capacidade de entendimento quanto à natureza dos investimentos, quanto ao risco desses investimentos. Uma parte desses investimentos não houve o sucesso desejado, a gente pode falar até que houve um prejuízo. Ainda segundo o advogado, Arthur e a esposa, que é filha da vítima, chegaram a fazer um acordo com a mulher para ressarcir parte dos prejuízos que estão sendo pagos em parcelas e dentro do prazo acordado. O senhor Arthur já repassou a ela 18, tendo uma expectativa de nos próximos meses efetuar o repasse de cerca de mais 3 milhões, totalizando 21. Os 30 milhões, a gente não consegue identificar de onde ela reputa esse valor e a gente pode apenas deduzir que esses 30 milhões seriam o valor que ela imagina que poderia obter com os investimentos. A defesa da vítima afirma que Arthur atuava de forma irregular no mercado financeiro. O advogado do empresário contesta, afirmando que o cliente não atuava diretamente nos investimentos, mas intermediava as aplicações em nome da sogra. Sempre negócios realizados por corretoras e por agentes credenciados. As operações não eram feitas diretamente pelo senhor Arthur, mas sim por corretores e agentes credenciados. O caso segue em investigação pela delegacia especializada no atendimento ao idoso. Olha, em nota, a defesa da idosa diz que já está comprovado os autos, tanto do inquérito policial quanto da ação que tramita o Tribunal de Justiça. Também explica que as falas do empresário Arthur Lucena não se sustentam. A defesa espera a conclusão das investigações da Polícia Civil.